Esta semana, a Altaraguaia vai sediar os Jogos Estudantis 2023. Várias equipes, vindas de diversas cidades do estado, disputarão as melhores posições nas mais diversas modalidades. É com muita alegria que a gente comunica a toda a sociedade de Altaraguaia que o nosso município vai sediar os Jogos Escolares, os Jogos Estudantis do estado de Mato Grosso. São 10 delegações que estará presente aqui em nosso município, são 10 municípios que vêm para cá. Então, são mais de 800 atletas que estarão pelos próximos cinco dias aqui em nosso município, disputando esses Jogos. Então, é um torneio de esporte, promovido pela Secretaria de Estado de Esporte. Quero agradecer aqui ao nosso secretário de Estado, Jefferson, e quero cumprimentar também ao governador Mauro Mendes por essa parceria onde o município de Altaraguaia vai ter essa oportunidade de sediar. Então, será na quinta-feira, será a abertura dos Jogos Escolares aqui no município de Altaraguaia, será feito ali na Praça Tonico Nunes, que é conhecida como Praça do Boiadeiro. Então, nós faremos a abertura desses Jogos Escolares, e também esses Jogos vão acontecer em outras estruturas aqui do município, como lá no Ginásio Samitão, como ali na quadra coberta próximo ao 15º Batalhão, lá na Coab também, acontecerá esses Jogos Simultâneos. Então, esses atletas estarão durante cinco dias aqui no município de Altaraguaia. O comércio vai ganhar com isso, então a cidade vai estar bastante movimentada. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe da Secretaria de Educação e Esporte, em nome da nossa secretária Eva, do nosso coordenador de esporte, o Bruno, agradecer a toda a nossa equipe aí que está nos preparativos para poder receber esses atletas aqui no município de Altaraguaia. Então, na quinta-feira, no dia do feriado, será aí a grande abertura dos Jogos Estudantis aqui no nosso município de Altaraguaia. E isso acontecerá durante cinco dias. Então, será na quinta, abertura, acontecerá jogos na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e na terça-feira. Então, o município estará sediando os Jogos Estudantis nessa etapa nossa regional aqui no município de Altaraguaia. É uma oportunidade para mostrar o nome de Altaraguaia para todo o estado aqui do Mato Grosso. Com certeza. É um momento, um momento de divulgar as nossas estruturas, as nossas belezas naturais que nós temos aqui no nosso município. E, assim, é um convênio que vem em boa hora. Nós acabamos aí de revitalizar a Praça do Boiadeiro, uma praça que ficou excelente, vai poder já ganhar aí, como um prêmio, a questão da abertura dos Jogos Escolares. Então, para Altaraguaia é muito importante, para nós estarmos realizando essa parceria com o governo do estado. É mais ainda. É mais um fruto, é mais uma parceria que o município de Altaraguaia realiza com o governo do estado.